importância. O jornal Folha de São Paulo diz que Alexandre de Moraes proibiu uma entrevista com o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. E segundo o jornal Folha de São Paulo, esse pedido de entrevista foi feito já há algum tempo, quando ele ainda estava detido. A resposta, no entanto, veio no último dia 22 e segundo a alegação de Alexandre de Moraes, ele não poderia ser entrevistado justamente porque, numa das condições para que ele ganhasse a liberdade, era ele não manter comunicação com demais investigados, entre eles o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio Bolsonaro já reagiu dessa decisão nas redes sociais, dizendo, todo dia, todo dia um. Isso é democracia. Foi o Carlucci que escreveu, né? Todo dia um. Isso é democracia? Pergunta. Todo dia um. Isso é democracia? colocando aí a reportagem e o painel da Folha, né? Que é assinado pelo Fábio Zanini, dizendo que Moraes censura, a palavra inclusive utilizada pelo jornal Folha de São Paulo, chama de censura o que aconteceu na decisão de Alexandre de Moraes. Bolsonaro criticando essa decisão. Eduardo Bolsonaro também saiu em defesa de Felipe Martins, disse Eduardo Bolsonaro que ele tenta, ele disse que Moraes tenta calar o ex-assessor a todo custo, para que ele não conte à imprensa os abusos que sofreu durante o período em que ficou preso. Felipe Martins ficou preso por seis meses, ele é suspeito de ter participado da trama de golpe de Estado. Moraes revogou a prisão de Martins no último dia 9 de agosto, mas impôs diversas medidas cautelares. Segundo o ministro, a entrevista violaria a condição de não haver uma comunicação com os demais investigados. Segundo a justificativa do ministro, a realização da entrevista com o investigado não é conveniente para a investigação criminosa, a qual continua em andamento. Fecha aspas. Vamos entender, professor Mairovich, é censura ou faz sentido, já que o ex-assessor está proibido de manter comunicação com os demais investigados? É censura ao jornal Folha de São Paulo. Censura, eu acrescentaria, descarada. E me leva a fazer aí uma comparação com a famosa frase do Shakespeare. Shakespeare, algo de podre acontece no reino da Dinamarca. Mairovich, algo de podre acontece no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Algo de podre, por quê? Porque se está rasgando a Constituição, se está atentando ao Estado Democrático de Direito. Agora, mergulhando no caso concreto e a mostrar por que é censura. e bolsonarismo de lado, a questão é a seguinte, esse Felipe teve a prisão cautelar decretada pelo Moraes por uma única, atenção, por uma única razão, qual seja estar foragido e, portanto, evitar o quê? O cumprimento da lei, uma eventual aplicação de sanção. Esse é o único motivo. Ora, ficou provado, com prova abundante, que ele não fugiu para fora do Brasil, como estava na decisão. O que ficou, então, como consequência? Que houve um erro judiciário. E se houve erro judiciário, o que tem que se fazer? Revogar a prisão e não impor outras sanções restritivas de direito e que foram impostas. Por quê? Porque a causa da prisão, e continua a mesma, era a fuga do Brasil. E fuga não ocorreu. Então, ora, a partir disso, o erro se torna absolutamente legítima e importante o jornal Folha de São Paulo e buscar o quê? Esclarecimento, informação sobre tudo o que aconteceu. E o que faz o Moraes? Quer esconder. Quer o quê? Deixar que não fique claro o grande erro que se cometeu. Atenção, não sou bolsonarista. O bolsonarismo está se aproveitando disso. Agora, não está ocorrendo só isso. Daí, algo de podre está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. O podre, quanto ao Estado de Direito, quanto a garantir a Constituição. Por quê? Porque nós temos outro episódio. Vamos olhar o quê? As matérias da Folha e o inquérito que o Moraes requisitou e agora está mudando de ideia. E por que eu estou falando nisso? Porque aí está o interesse do Moraes. O interesse no abuso que ocorreu. No desvio de função e de finalidade. E ele continua ali. E o que tem de mais a ressaltar? Esse laudo que apareceu e que diz que a Polícia Federal, atenção, a Polícia Federal, fez o quê? Fez um laudo falso. Tirou uma imagem. E quem fiscaliza isso? O próprio interessado. Então, existe de tudo isso e a informação e a Folha, já basta a gente ler o editorial da Folha de ontem. A gente pode verificar que o que o jornal, o que o veículo de imprensa está fazendo? Mostrando, botando luz em tudo isso e conexões decorrentes de tudo isso. E mostrando aquilo que eu venho chamando de pecado original. É um pecado original. E onde está o pecado original? Está na... Quase que eu digo porcaria, mas é. Está na portaria do ministro Toffoli, quando presidente, que concedeu ao Moraes poderes inquisitoriais. E o Moraes, Fabiola, isso é importante. E o Moraes, com base nesses poderes, está fazendo o que faz. Ou seja, violando o Estado de Direito e inúmeras vezes em casos. E o Moraes, e isso, atenção, e o Moraes veio com a história, isso está no despacho dele, que existe uma organização criminosa a atentar, a continuar a atentar contra o Estado de Direito. Ora, seria a mesma organização criminosa do 8 de janeiro, do Bolsonaro, golpista? Seria a mesma coisa? Ou seria outra? O Moraes não disse. Mas, com isso, ele quer manter a estrela de xerife. E por que, nessa nova organização criminosa, por que ele não decreta a prisão do chefe dessa organização criminosa, e que parece, e que só pode ser, pela lógica, Jair Bolsonaro? Por que ele faz isso? Faz esse jogo, sendo que o Bolsonaro, até agora, não tem um processo criminal. Isso é o absurdo do absurdo, em razão do que aconteceu do golpismo. E esse absurdo está apodrecendo a justiça, quando o próprio presidente, atenção, presidente do Supremo, diz que não há nenhum impedimento ou suspensão visível. Ou seja, ou está sofrendo de miopia, ou está com uma miopia corporativa interesseira em dar o quê? Em virar guarda-costas de Moraes.